ROYALE NEWS E fala ai pessoal e Agusinho de volta aqui na área desse vídeo com um recado muito louco pra vocês É um vídeo muito rápido, mas presta atenção nesse recado Mano, um monte de youtubers se reuniu Pra fazer uma apresentação sobre Clash Royale, torneios, brincadeiras, quiz, brindes e... Obviamente, obviamente... O que? Então mano, você não pode perder, é o primeiro evento de Clash Royale do Brasil Tipo uma BGS do Clash Royale, mano, imagina que foda E não é só isso, velho, você pode ter a chance de conhecer os seus youtubers preferidos e jogar com os seus youtubers preferidos Tipo, mano, Flix, Cauê, Eu, Peixetro, Memo Play, Caju, Todo Mundo, Futuri, Sem Po... Mano, que louco! Sem contar que vai ter muita comida, vai ter, mano, DJ o tempo inteiro, vai ter um monte de brincadeira, brindes, jogos e tudo mais relacionado a Clash Mano, você tem uma ideia da proporção disso aí, velho? Vai muita gente, você não tá entendendo? Vai tipo, nossa, vai muita gente Então, velho, vai ser simplesmente um evento muito foda e você não pode perder, mano Imagina jogar com seus youtubers também, clã, tá louco? Vamos criar um clã pra todo mundo lá naquele lugar Mas calma aí, velho, tá com dúvida de como compra, mano? Calma, vai no link aqui na descrição e compra, velho Primeiro link na descrição, você compra o seu ingresso muito foda pro evento Pra você não perder nada, mano, e ficar por dentro de tudo, velho Continua acompanhando o canal e, mano, usa esse link pra comprar, velho Toma cuidado que dia 2, hein, então tá vendo o vídeo hoje? Já compra hoje Fala pro pai, fala pra mãe, traz a mãe, traz o pai, traz o amigo, traz o vizinho, o cachorro, o papagaio, todo mundo Todo mundo traz geral pro evento E é exatamente isso, velho, compra o seu ingresso, por quê? Porque no dia 2, no dia 2 vai mudar o lote, então vai ficar um pouquinho mais caro Porque vai encerrar o primeiro lote Então, compra agora o seu ingresso E tem mais, mano, tem o camarote, tio, não quero falar nada não Mas o camarote, a parte VIP, você vai ficar diretamente com os youtubers No meio de todos os youtubers conversando com todos os youtubers, jogando com todos os youtubers Então, o camarote é onde nós fica, onde você vai ficar também Então, vamos ficar todo mundo junto Então, mano, do que que você tá esperando? Compra logo que é o primeiro evento de Clash Então, compra logo isso, beleza? Iago falando, fazendo um grande abraço Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí